Música Mercado, vendas começam o ano em expansão. Produção, fábrica da Renault ganha capacidade adicional de 100 mil unidades anuais. Salão de Detroit, evento mostra a recuperação da indústria dos Estados Unidos. Toyota, companhia abre segundo turno em Sorocaba para acelerar a produção do Etios. Continental, grupo anuncia novo presidente para o Brasil e Argentina. Eventos, confira o calendário que Automotive Business preparou para 2013. Consultoria, GD Power projeta crescimento para o mercado automotivo brasileiro em 2013. Assista agora no noticiário semanal da Automotive Business Web TV. Música 2013 começou com um bom nível de vendas de veículos. Os emplacamentos foram estimulados pela estratégia adotada por boa parte das montadoras, que decidiram segurar os preços de dezembro sem elevação do IPI. Foram comercializados mais de 158 mil automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus na primeira metade de janeiro. O volume supera em mais de 25% o registrado no mesmo período do ano passado. Na comparação mensal, houve queda de quase 17% causada pelo forte desempenho na primeira quinzena de dezembro. A média de vendas do começo de 2013 ficou em 14.300 emplacamentos por dia. A Renault corre para concluir as suas obras de ampliação de sua fábrica em São José dos Pinhais, no Paraná. Paralisada desde 8 de dezembro, a unidade ganhará capacidade adicional de 100 mil veículos por ano até 8 de fevereiro. Com volume adicional, a Renault poderá fabricar até 320 mil unidades anuais no Brasil, em ritmo de 60 carros por hora em três turnos. A empresa se apressa para não atrasar o cronograma das obras. Caso isso aconteça, a Renault pode perder participação nas vendas por falta de carros nas concessionárias para atender a demanda. A expansão consome 500 milhões de reais, no investimento de 1,5 bilhão de reais que a montadora programou para o Brasil entre 2010 e 2015. O Salão de Detroit abriu as portas para a imprensa em 14 de janeiro. O evento mostrou que a indústria automotiva da região recuperou o fôlego depois da crise de 2008. Entre as principais marcas dos Estados Unidos, a Ford destacou no evento o conceito Atlas. O modelo deve inspirar as próximas picapes da marca no país. A empresa também confirmou a produção do New Fiesta na fábrica brasileira de São Bernardo do Campo a partir de abril deste ano. A General Motors comemorou os 60 anos do Chevrolet Corvette. A empresa apresentou o Stingray 2014, que será vendido no país no terceiro trimestre deste ano. A japonesa Honda aproveitou o evento para mostrar um conceito de um SUV urbano, que compartilha a plataforma global do Fit e do City. O modelo dará origem a um veículo que será fabricado no México. A Mercedes apresentou o cupê CLA e voltou a falar da intenção de produzir automóveis no Brasil. Desde o início de janeiro, a fábrica da Toyota, em Sorocaba, interior de São Paulo, opera em dois turnos. Com isso, o ritmo de produção dobra para 300 carros por dia. A abertura do segundo turno já estava programada. O objetivo é montar até 70 mil veículos em 2013. A aceleração exige que as vendas do Etios alcancem ritmo mensal de 5.800 unidades. O modelo, no entanto, ainda não caiu no gosto do consumidor. Nos últimos quatro meses do ano passado, foram vendidas apenas 6.900 unidades das versões hatch e sedã. O grupo Continental terá novo presidente para Brasil e Argentina. A partir de 1º de fevereiro, Sandro Beneducci assume o comando das operações da região. O executivo, de 41 anos, é engenheiro mecânico e soma passagens pela MWM, Valeo e General Motors. Na Continental, há 13 anos, ele desenvolveu funções no Brasil e no exterior. Beneducci sucederá Maurício Muramoto, que ocupava o posto desde 2008. A Automotive Business ampliou sua agenda de eventos para 2013. Este ano serão quatro encontros para apresentar informações e fomentar negócios no setor. Abrimos o calendário com o já tradicional Fórum da Indústria Automobilística, que está em sua quarta edição e acontece no dia 1º de abril. O evento reunirá cerca de mil participantes no Golden Hall do Complexo Sheraton WTC em São Paulo. No dia 13 de maio, ocorrerá o primeiro Fórum de RH na Indústria Automobilística. O objetivo do encontro é discutir estratégias na área de recursos humanos que sofrem com a escassez de mão de obra qualificada no país. O mês de junho será marcado por mais uma novidade, o Fórum Marketing Automotivo, também em sua primeira edição. O evento debaterá estratégias com profissionais de montadoras, empresas de autopeças e agências de comunicação. Agosto trará o segundo Workshop Planejamento, que traçará os cenários para 2014. O encontro é voltado para responsáveis pelas áreas de estratégia, planejamento, vendas e finanças. Confira mais detalhes sobre os eventos e faça sua inscrição no portal Automotive Business. Consultoria especializada no comportamento do consumidor, a Global GD Power projeta crescimento para o mercado automotivo brasileiro em 2013. O diretor John Cederstrom concedeu entrevista a Automotive Business para falar de suas expectativas. Nós achamos que em 2013 o mercado vai terminar com entre 3,7 e 3,8 milhões em vendas. Mas vai depender em muitos fatores, como a economia global e mudanças que podem vir do governo também. Este foi o noticiário Automotive Business desta semana. Agradecemos a sua audiência e até a semana que vem. Agradecemos a sua audiência e a minha lista. Agradecemos a sua audiência e a minha lista. Legenda Adriana Zanotto